Fala galera, Felipe na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal andando uma corridinha aqui no região matinal, botar o pulmão em dia, os esqueletos e respirar, olha aí, aqui é a casa do Collor galera, a casa do nosso ex-presidente Collor, aqui também, esse lado da rua e esse lado da rua também, essa esquinona, a guarita ali, guarita de segurança, e vamos dar uma corridinha, vamos dar uma corridinha, valeu, sábado de manhã, vambora, vambora filha a 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